Muitas pessoas me perguntam qual tipo de perfume é uma fragrância que traz muito frescor, é um perfume que você pode utilizar no dia a dia, até mesmo no calor, mas ao mesmo tempo que entrega grande performance. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. No vídeo de hoje eu trouxe uma fragrância inspirada no perfume Invictus da Paco Rabanne. É esse perfume aqui, o Nuance Essences número 27. Esse perfume aqui vai unir os atributos que são próximos à fragrância do Invictus da Paco Rabanne e o melhor de tudo com um excelente preço e uma excelente performance. Para saber tudo sobre ele, fique até o fim deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Se você é apaixonado pela perfumaria e quer todos os dias conhecer novas dicas do universo de perfumes, por exemplo, essa dica de hoje. Um perfume com bastante frescor e que ao mesmo tempo entrega grande performance. Todos os dias aqui no meu canal eu entrego dicas para vocês. Perfume para o dia, para a noite, balada, escola, trabalho, vários tipos de ocasiões. Então não perca mais tempo, aperte já aqui o botão gostei, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais, lá eu sempre posto conteúdo exclusivo para vocês, bastidores do canal. E participe também do nosso grupo exclusivo do Telegram. Esse grupo é muito legal, eu mando áudios lá individuais, faço videozinhos também só para o grupo às vezes. É bem bacana, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E você pode comprar esse perfume aqui também direto no site da Nuance, está aqui na descrição. Bora começar esse vídeo do jeito que vocês gostam, sentando o dedo no borrifador, beleza? Vamos lá então, vou borrifar aqui junto com vocês. Vamos lá então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, aqui ó, sete, oito, nove, dez. Dez, dez borrifadas. E para este perfume aqui, gente, dez borrifadas é muito, muito mesmo. É uma fragrância super bombástica, que projeta muito, fixa muito. Então, cara, dez borrifadas já é uma quantidade bem, bem forte, bem, bem intensa. Tá? Eu vou borrifar ele aqui, ó, na minha mão direita também, para que a gente possa falar sobre essa fragrância juntos. Dá uma olhadinha nesse borrifador aqui, ó. Ó, se liga nisso. Olha a força desse borrifador aqui, ó. Gente, realmente é muito, muito bom. Um excelente borrifador. E vamos lá. Uau, galera, esse cheiro é simplesmente muito bom. Não tem como não curtir esse perfume aqui. É uma das fragrâncias que quase sempre que eu uso, né? Tô falando do original, esse contra-tipo aqui também, quase sempre que eu uso rende-se muito elogios. O Invictus da Paco Rabanne é, até hoje, há muito tempo já, há alguns anos, um dos perfumes mais vendidos, um dos hypes, assim, que toda loja de perfume importado precisa ter. E também é uma das fragrâncias que mais tem contra-tipos, tá? Muitas empresas fazem porque, justamente, é um case de sucesso. É um perfume que todo portfólio, toda empresa precisa ter, beleza? E temos aqui uma versão da Nuance. Eu quero já começar esse vídeo falando pra vocês que esse perfume aqui foi o melhor contra-tipo que eu senti do Invictus até agora. Todos os contra-tipos que eu sinto do Invictus, aqui eu quero incluir New Brand, Paris Elysees, marcas mais conhecidas, assim, importadas, que vão custar em torno de 50, 60 reais, tem um grave problema que é a questão de ser muito artificial. Na maioria dos casos que eu senti, é muito difícil você fazer um contra-tipo do Invictus que não seja muito artificial. Até porque o próprio perfume já traz uma vibe bem artificial, né? Então as fragrâncias que contra-tipam acabam sofrendo muito esse problema. Esse perfume aqui foi o menos artificial que eu senti até hoje, ponto positivo pra Nuance. E também o que trouxe melhor performance, cara. Ele conseguiu trazer uma performance praticamente igual à fragrância original. O único ponto que eu ainda tenho a dizer é que a fragrância original traz uma vibe mais natural ainda do que essa fragrância aqui. Porém, esse perfume já traz uma similaridade, além de muito bacana, com qualidade de matérias-primas bem próximas ao original, que também são mais próximas ao natural, beleza? De modo geral, eu gostei muito desse perfume aqui. Quero já começar esse vídeo dizendo que a minha avaliação é super positiva. Vou falar com mais detalhes agora de cada nota e também de performance dessa fragrância. Então vamos lá. Esse perfume abre com três notas, né? Toranja, Acorde Oceânico e Tangerina. Eu sinto muito aqui a toranja na abertura. Ela é muito evidente e muito suculenta. Ela traz um toque sutilmente amargo, bem sutil e um cheiro bem adocicado. O Acorde Oceânico é impressionante. A Nuance conseguiu trazer esse acorde com muita qualidade e também com muita similaridade em relação à fragrância original. É praticamente um banho de sal, um banho de mar na sua pele. Parece que você mergulhou e acabou de sentir. Se você prestar bastante atenção, você vai conseguir sentir bastante o cheirinho salgado na pele, que remete mesmo a um cheiro de mar, algo marítimo, assim, oceânico, né? Que é uma delícia, por sinal. E temos também a Tangerina aqui, complementando o lance suculento, aquoso, bem assim, de fruta. Quando você pega a mexerica, né? A gente chama de mexerica no Brasil e põe na boca, vem aquele toque bem aquoso, bem gostoso, assim, refrescante. É bem presente esse cheiro aqui também. Eu também sinto um pouquinho do cheirinho de casca. Quando você descasca a mexerica com a mão ou com a faca e vem aquele cheiro no ar, né? De Tangerina descascando. Dá pra sentir muito esse cheiro aqui. Pra mim é muito evidente, na minha pele pelo menos, tá? Bom, na evolução a gente tem aqui duas notas. São elas, louro e jasmin. A folha de louro, inclusive, ela é muito utilizada na culinária no Brasil, né? Minha avó usava muito pra fazer feijão. Acho que é uma realidade do Brasil. Acho que muitas pessoas usam, né? Enfim, conhecem isso. E é bem nítido o cheiro da folha de louro. Eu sei que pode parecer estranho você falar Nossa, eu tava num cítrico tão gostoso no oceânico. Agora eu coloquei um louro. Parece estranho, mas não é. É genial. Inclusive, esse perfume aqui, o original, Invictus, foi criado por Oliver Pouge, Dominique Rapion, um dos maiores perfumistas da história. E é um toque genial de perfumista master mesmo, né? A folha de louro traz uma pegada temperada, picante, herbal, levemente apimentada, que remete também a gastronomia e culinária. É um toque de tempero fantástico pra essa fragrância. Você tem bastante cítricos, o acorde oceânico e esse cheirinho de tempero que dá uma diferenciada fenomenal neste perfume. Temos aqui também o jasmin, que é uma pegada meio branca, floral, e ao mesmo tempo que traz uma sujeira, um lance meio endólico, meio animálico, que é bem interessante também, tá? Na evolução final a gente tem aqui, ó, madeira de guaique, musgo de carvalho, patchouli e ambergris. A madeira de guaique, ela reforça o aspecto fenólico do jasmin, dando um lance também meio esfumaçado, que remete um pouco a palo santo. Até inclusive aqui em São Paulo, na Paulista, tem uns caras que fazem uns incensos lá com palo santo, é uma madeira cortada, tipo como se fosse um sândalo descascado, e ela fica assim, os caras esquentam e vem o cheiro de palo santo. É bem parecido com o cheiro da madeira de guaique, ela tem mais ou menos a mesma vibe. Eu também sinto bastante essa vibe esfumaçada de incenso, de madeira de incenso, na verdade não é de incenso, é de madeira esfumaçada, né? Eu sinto bastante essa vibe aqui nesse perfume também. Ela até traz um lance meio adocicadinho, que também é reforçado pelas frutas, tá? Que tem desde o início do perfume, tá? Aí a gente tem aqui duas notas agora, musgo de carvalho e patchouli, que dão uma vibe terrosa, úmida, pastosa nesse perfume. Mas essas notas não aparecem agora, aparecem mais ou menos após 4, 5 horas que você borrifou o perfume, beleza? E a gente tem o clássico Ambergris, que é uma das assinaturas do perfume Invictus e que também está muito bem trabalhado neste perfume aqui. Ele reforça o aspecto salgado e oceânico, dando um tom também aconchegante, animálico e afrodisíaco a este perfume, tá bom? Bom, na questão de performance, temos aqui a performance de 8 horas e meia, 9 horas. É um perfume que fixou muito bem na minha pele, tá? Em torno de 8 a 9 horas, muito boa a fixação. Pode ser até que fixe mais ainda na sua pele, até porque é uma fragrância na concentração ou de parfum, tá bom? A projeção foi muito bruta na minha pele também, 2 horas mais ou menos. Olha como ele é um perfume que fica bem... Bem oleoso, bem denso mesmo, né? Bem pesado na pele. Ele projeta muito bem, gruda bem na pele mesmo. E na minha pele foram, em média, 2 horas aí, 2 horas e meia de projeção moderada pra alta. Resultado extraordinário. Realmente muito top. E pra gente fechar, eu quero falar um pouquinho aqui de algumas palavras-chave, ocasiões, e um resumo desse perfume em relação a notas, tá? Então, resumindo o cheiro, oceânico, um cheiro de salgado, de mar, que vem do acorde oceânico e também do ambergris. Cítricos, tá? Porém, cítricos adocicados, suculentos, toranja e tangerina. Aí nós temos aqui também um toque salgado, já falei, do oceânico e do ambergris, temperado através da folha de louro, uma pegada animálica e suavemente também adocicada, com um tom levemente esfumaçado que vem através da madeira de guaiac. Beleza? Maravilhoso. É um perfume casual, versátil, fresco, potente. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, ele combina frescor e também um toque de potência muito interessante, tá? É um perfume noturno, sensual, mas que também vai muito bem para o dia, para encontro, para momentos mais informais. Não considero ele um perfume sério, não acho tão legal pra trabalho, mas sim pra momentos informais de lazer, de modo geral, seja de dia ou de noite, tá bom? E é um perfume que eu considero bem moderno, jovem, de uma geração atual aí, né? Uma geração mais jovem, mais moderna, beleza? Essa foi a minha resenha do perfume Nuance número 27. Gostei muito da fragrância, a singularidade é muito boa, a performance é boa também, e o melhor, o preço é incrível, beleza? Você pode comprar esse perfume no site da Nuance, está aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado da resenha, um beijo e até a próxima. Valeu!